Tem uma imagem bem bonita aqui na sala parecida, depois sabe a serra aqui. E aqui está o Hotel do Gringo e Churrascaria do Gringo. É a BR 386. Estamos aqui. Tirar a máscara aqui. Churrascaria do Gringo. Hotel e Churrascaria do Gringo. Entre Lajeado e Soledade. Ok, minha gente? E a Pichona está ali, ó.